Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, gostaria de agradecer o imenso carinho de vocês, fiz uma live fazendo a comemoração de mil inscritos, se vocês não conferiram, corre lá para conferir, tá bastante bacana, queria agradecer, fazer alguns agradecimentos antes de começar aqui o vídeo, ao Diolinux, ao Dionatan, ao Emanuel do SempreUpdate, ao Gabriel do Toca do Tux, ao Edson do Livre Software, ao Renato do FastOS, ao Birão do Oficina do Tux, ao Henrique do Sistemático, o Brunão do Madrubieds, velho, e o Bruno também do Big Linux, o Felipe que fez a arte do canal, que está envolvido ali no MLinux, o Jeff do Slack Jeff também, está dando oportunidade, meu, não ia a cabeça em um vídeo só, todos os agradecimentos que eu estaria fazendo aqui, também tem o Desfrutando OS, eu acho, se não me engano, também está dando apoio, velho, tem um milhão de gente que eu queria agradecer, né, então, chegamos a, que eu olhei agora de pouco, 1.080 inscritos, né, então, bora lá chegar aos 2.000 inscritos, é, os dois últimos vídeos estão, estão indo de vento em poupa, e o canal está crescendo, tá, então, e mais um recadinho, como eu prometi novidades para o segundo semestre, a outra novidade, e eu anunciei nas redes sociais, é o meu projeto na Twitch, então eu quero fazer lives lá, né, então, trocando ideia, jogando, e coisas do tipo, né, então, no primeiro comentário, tem o link de todas as redes sociais, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram, a página do Felipe que fez a arte, meu, tem tudo lá, tá, e queria fazer esse agradecimento de abertura, né, então, sintam-se abraçados aí, e muito obrigado por esses, acho que já deu oito meses aí de canal, e conseguir tocar esse projeto para frente, beleza, meus queridos? Então, bora lá para o vídeo. Bom, meus queridos, queria estar trazendo esse tema aqui já para o canal há um bom tempo, né, eu vejo alguns bitos, né, algumas inverdades, deus aí para os blogs, para os sites, para os youtubers e afins, né, então, se vocês já devem terem visto os meus dois vídeos, né, eu fiz um desmentindo o canal Tech, e o outro elogiando o TechMundo, se eu não me engano, vão estar aqui nos cardzinhos passando aqui em cima, beleza, então, se vocês não conferiram, depois desse vídeo, corre lá para ver esses dois, beleza, e o primeiro tema dessa série é o quê? Desmentindo alguns mitos sobre Linux, né, então, eu vou abordar aqui algumas verdades que dizem por aí e que não é, beleza, então, começando pela interface, né, então, se vocês, né, querem ter uma noção mais profunda, mais detalhada dos sistemas operacionais e suas interfaces, né, eu tenho uma playlist só de reviews, né, então, tá aqui no cardzinho em cima, só clicar depois do vídeo, e no meu último vídeo eu dei uma esplanada de quais interfaces vocês podem estar usando, né, e diga aí nos comentários qual interface que você usa, para que que você usa nessas interfaces, qual que você acha melhor, então, o primeiro mito, né, que eu vejo o pessoal comentando é o quê? Que o Linux tem interface ruim, não é leve, não é performática, não é para além, eu discordo, eu vou dar só alguns exemplos aqui de interface, mas vocês digam aí nos comentários quais interfaces vocês indicariam para leigos, beleza, então, aqui o mote do vídeo é o quê? Você pega um cara que nunca viu Linux na vida, tá, pode ser seu pai, sua mãe, tio, tia, avó, amigo, enfim, enfim, nunca viu Linux, você vai estar apresentando para ele, então, imagina que você nunca mais vai ver ele ou que você nunca vai mais precisar dar suporte, beleza, esse é o norte do vídeo, tá, então, eu recomendaria Cinnamon, né, que é muito parecida com aquela interface de Windows, né, então, pode ser desde o XP, Vista, 7 e o 8, né, até o 10 mesmo, aquele sistema de menu, né, se precisar de algo mais leve e tal, tem o Mate, o XFCE, né, ou se não, o KDE também, para dar aquela boniteza e tal e tudo mais, então, essas são só um exemplo de quatro interfaces que eu recomendaria para usuários novatos, leigos ou iniciantes no mundo Linux, se vocês querem mais detalhe, tem um vídeo que eu falei das interfaces, beleza, então, já começam, é, desmentindo esse mito que a interface de Linux é só um terminal preto e os números descendo, beleza, bora lá para o outro tema. O segundo ponto é os aplicativos, tem um monte de gente que fala, ah, o Linux não tem isso, ah, o Linux não tem aquilo, mentira, gente, é, bom, em questão de Office, né, ou pacote Office, né, que é o editor de texto, de planilha e PowerPoint, ah, pelo menos eu lembro aqui, pelo menos uns quatro, né, tem o LibreOffice, tem o WPS, tem o OnlyOffice e o FreeOffice, né, que é da Softmaker, que faz o, uma outra versão de software, outra versão do FreeOffice, só que pago, né, então, eu, pelo menos, fiz quatro menções aqui, né, ah, todas até onde eu vi agora, algumas panelhas ainda tem alguma proteção da própria Microsoft, todas elas abriram de boa, eu testei com meus TCCs, né, que eram em formatos proprietários, abriram sem nenhum problema, tá, então, quando alguém falar que não tem Office, tá mentindo ou desconhece a mundo Linux, tá, bom, os navegadores que vocês usam aí, como o Chrome, Firefox, o Opera e afins, estão aqui também no Linux, os dois únicos que não estão são os proprietários, né, como o Internet Explorer e o Safari da Apple, né, então, tirando esses dois, a grande maioria dos navegadores populares estão no Linux, tá, então, vocês não vão ter nenhum problema, tá, acessando o seu YouTube, seu Facebook, seu e-mail, no Linux, tá certo? Comunicadores, né, então, por exemplo, se você vai ter um Skype, você vai ter um Discord, tem também o TS que dá pra instalar, né, e algumas distribuições dão o WhatsApp, né, empacotado, dando um jeito bonitinho, tem algumas que oferecem o chat do Facebook também, também, então, essa daí que não tem como você se comunicar com o mundo, também é falha, não tem esse tipo de problema no Linux, tá, e também, por exemplo, se você gosta de jogar, tem a Steam, né, que já tem mais de 3 mil títulos pra Linux também, e vai vir mais por aí, eu quero fazer um vídeo complementar ao meu vídeo que eu fiz falando, por que que Linux não tem programas e games, né, então, eu quero fazer uma complementação, mas você também pode fazer instalação de jogos que só tem pra Windows via Play ou Linux, Wine ou Lutris, né, então, nesse vídeo complementar, quero dar uma aprofundada melhor nesse tema, beleza? O próximo ponto que eu coloquei aqui é o que muita gente pergunta se realmente é. Sim, Linux é leve, ele é gratuito, então, você pode ir lá nas distribuições mais famosas e baixar, então, como Fedora, Ubuntu, Mint, enfim, todas as OpenSUSE, vocês vão conseguir baixar sem nenhum problema. Já a Microsoft, você vai fazer o que? Você pode baixar, só que você vai ter 30 dias pra estar utilizando o sistema. Depois que acaba isso, você tem um monte de recurso cortado, né, então, aí você tem que comprar licença, que sai em média uns 400 reais, e, né, quase ninguém que eu conheço gosta de desembolsar esse valor, né, então, já começa por aí, e não precisa você ficar craqueando, né, ficar colocando sua segurança em risco por causa de um sistema operacional, né, então, se vocês querem fugir desse estereótipo, né, vamos dizer assim, a Linux é pra você, né. Pra instalar aplicativos, é a coisa mais fácil do mundo, vocês podem estar escolhendo .deb, né, que são as distribuições baseadas no Debian, então, tem o Debian, o Ubuntu, o Mint, o Elementor OS, mas, deixa eu ver mais o que eu lembro aqui, o DeCabeça, o Ubuntu Mate, o Shubuntu, enfim, então, todas as distribuições que vierem do Debian, né, baseado no Debian ou baseado no Ubuntu, usa .debian. Aí, por exemplo, Fedora, OpenSUSE e derivados usam .rpm, Manjaro e Arch, tem o, acho que é a UR, me corrija aí nos comentários, fazem a instalação. Ou vocês podem estar utilizando o tar.gz, que é o pacote padrão, né, e agora tá maturando mais ainda os pacotes Flatpak, Snap e a PayMage, né, que daí pra qualquer distribuição Linux pode estar utilizando. Então, hoje não tem mais aquela história, ah, mas é difícil de instalar, não acho pacote, mentira. Fora que tem as lojinhas de aplicativo das distribuições que já trazem tudo mastigado pra você, como do Mint, do Ubuntu, do Debian, do Fedora, e por aí vai, né. Então, você deu um clique, colocou sua senha, instalou. Falando em senha, uma coisa que eu queria deixar registrada aqui, que o Linux é seguro em relação aos outros sistemas, por um detalhezinho, né, que é a camada de proteção extra, que pra mim acho que é fundamental, que é ok, você precisa pôr uma senha pra você fazer alguma ação no sistema, né. Então, por exemplo, em relação ao Windows, você quer instalar um programa, você simplesmente vai dar um sim, né, vai abrir aquela janelinha que você quer executar como administrador, e já era, né. Então, no Linux, pelo menos, quando você vai instalar algum programa, tanto via pacote externo ou pelas lojinhas dos sistemas operacionais, você vai colocar a sua senha, então você tá ciente daquilo que tá fazendo, beleza. E fora as outras medidas, né, não entrando em sites maliciosos, não clicando em qualquer link, isso é de praxe já, tá bom, meus queridos. Outra coisa que eu queria estar colocando aqui é o quê? 99% dos periféricos é plug and play. O que seria plug and play? Você pega uma impressora, né, por exemplo, essa aqui que tá aqui atrás, plugou, ele já reconhece, saiu usando. Hoje em dia as HPs, as Epson, 99%, vamos dizer assim, já tá plug and play. Plugou, já saiu usando. Alguns raros casos, assim, muito exceção, que você vai ter que fazer via terminal e tudo mais, né. Isso seria outro ponto. Em alguns casos você vai ter que usar o terminal pra você compilar algum drive, alguma coisa pro seu dispositivo específico ou alguma coisa do tipo, tá bom? E é isso, meus queridos. Espero que tenha ajudado vocês a tirar desse mito, né, sobre o Linux, que ele é difícil, é só terminal, não tem isso, não tem aquilo, tá? Ainda estamos quase lá, né, Por exemplo, em relação aos jogos, ainda faltam algumas coisinhas, né, que eu quero debater num vídeo futuro, né. Alguns programinhas não dependem só do sistema operacional, né, que, por exemplo, um pacote Adobe ou um AutoCAD, enfim, vai depender mais dos usuários pressionar essas empresas pra elas estarem portando esses programas pra Linux, né. Então, já não depende só do sistema operacional, assim, dos usuários, né. E é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado do vídeo. Já deixe seu joinha aqui, tá? Se você é novo no canal, se inscreva aqui nele. Muito importante, porque isso vai mostrar pro YouTube que você gosta aqui do canal, beleza? E se você já é velho de guerra, deixa o seu like, beleza? Espalha pelas redes sociais. Se é novato, também espalha aí pelas redes sociais, tá bom? E não me esqueça de seguir eu lá na Twitch. Isso, teve live esses dias. Vai ter conteúdo exclusivo só pra Twitch. Então, aqui no comentário, no primeiro comentário, tem o link lá pra Twitch. Então, cria lá sua conta rapidinho. Você pode usar seu Facebook ou criar uma conta lá rapidinho. Não tem erro, beleza? E entrando lá no canal, clica no coraçãozinho pra você seguir o canal. Beleza? Espero vocês até uma próxima. Aquele abraço e tchau! Tchau! It's the dream!